Tá, 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 I can't run away Hey, hey, sejam bem-vindos a The War Neds with You O mundo acaba com você, ou... É isso aí Eu no último episódio fiquei de descobrir qual era a resposta desse cara aqui E eu nem precisei olhar a internet Eu sinto que estou com sorte agora E eu vou responder tudo de primeira Então, as pesqu... Eu fiz o dever de casa Pergunta número 1 O que aparece... Quer dizer, qual é a loja do prédio 64? Que é a... Qual dessas aí são as lojas? E eu acho que... Eu estou com o pressentimento de que essa é do lugar de shop Bem aqui Eu não sei, pode ser meu chito, pode ser minha psiqu... Psicodélica, eu não sei Pode ser qualquer coisa Mas eu sei que é essa a resposta E essa daqui eu tinha dito que era a saia que estava aparecendo No... Na coisa lá de Shibuya Mas na verdade Eu me lembro agora Era um salto alto Eu tenho quase certeza disso Pergunta número 3 Essa daqui é... Essa daqui é óbvia, cara Essa daqui se eu errasse daquela vez eu me mataria Eles saem... Faz bolha do sapo azul Enfim O resultado é... Trrrrrrrururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururu Agora, será que eu posso passar pela barreira, cara? Eu tenho um monte de pino. E por falar em pino e essas coisas, agora que eu liberei espaço e tudo mais, eu preciso falar com vocês. Olha só isso daqui. Eu acho que todo episódio eu tenho que fazer isso. A sessão tem os não entendem nada desse jogo. Tô cheio de pino aqui. Tá legal? Cheio de pino. Legal. Tem um monte aqui também masterizado e tal. Eu não encontrei uns pins aí que vocês disseram que eu tinha nos comentários. Eu não tenho esses pins. Eu não sei de que vocês estão falando. Mas eu tô tentando equipar algumas coisas que eu não tô conseguindo de jeito nenhum. Por exemplo, essas coisas... Calma. Essas coisas aqui. Nossos ícones. Eu não faço ideia do que que seja isso. Eu podia jurar que isso tinha alguma coisa a ver com o meu golpe especial com a Shiki. Mas aparentemente não. Não tem. E ali é um gelote de comida. Eu provavelmente não deveria tentar colocar a Shiki ali. Poderia ser uma dessas comidas, mas eu não preciso. Eu não tô conseguindo equipar isso em lugar algum. Eu não sei se é pra equipar. Eu não sei se tem como usar. Eu não sei se é só pra ter aí no inventário. Mas não dá. Não dá. É impossível. Então, por mais que eu tenha pesquisado na internet, eu não sei o que raios isso faz e como raios ativar isso. Eu já tentei de tudo. Eu também quero saber como é que eu altero o meu golpe sincronizado com a Shiki. Então, se alguém souber, eu sei que tem uns caras super expertos aí que estão dando várias dicas e eu tô seguindo elas. Eu vou só depender de vocês mais uma vez, ok? Eu juro que é a última. Ok, aqui parece ser um bom ponto. E aí, eu vou divulgar pra todo mundo os meus pinhos. E lá vamos nós de novo. Ele vai convencer um garoto que parece que acabou de sair do anime de Beyblade. Oh, esse garoto com certeza vai querer. Ei, ô... Ô, moleque. Eu não entendi por que ele chama de Slugger, mas... Uau! Hã? Deixa eu adiviar, mano. Você quer que eu faça você um dos meus Slamurais? Né? Ah! Ah! Eu não... Não seja tímido. Isso é muito legal. Slamo! Ah, não... What the fuck? Não, eu não estou aqui pra... Qual o seu Uemmy favorito? Uemmy, ah... What the fuck? E qual é o seu rank? É... É... Eu não sei. Relaxa. Ai, droga. Eu coisei errado. Ai, desculpa. Não, dá licença. Eu não estou interessado. Eu fiz errado. Eu... Eu... Apertei errado. Droga, não era pra eu ter apertado ali dentro dele. Pula rápido esse diálogo. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Eu vou me esquecer de editar isso depois, então. Vou só cortar. Quer dizer, acelerar logo isso. Ok. Makoto, eu cuido disso pra você. Quem é esse garoto? Ah... É... Vamos... Vamos usar uma gíria legal. Inacreditável, mano. Essa gíria vai ser perfeita. Ou talvez essa daqui venha pegar uma coisa quente. Não, inacreditável, mano. Vai ser melhor. Inacreditável, mano. Uau, ele falou uma coisa legal. Hã? Funcionou? Eu não acredito. Que pena é esse aí? Ou isso? É. Você tem que me dizer onde você encontrou ele. Bem, eu... Qual é o ataque dele? Ataque? Ele é só um... Ele é só um bóton, menino. Hã? Inacreditável, mano. É sério? Ih, quanta defesa dele. Ela também é inacreditável, mano. Uau, inacreditável. Mano. Você tem que batalhar comigo. Eu quero esse pena aí. Hã? Tá pronto? Sleem... Mó... Oi, o que que tá acontecendo? Eu vencei. Já acabou. Uau. É melhor praticar mais, cara. Depender só dos seus pins vai ser um problema pra você, porque você nunca vai se tornar um slimeurai. Eu vou ficar com esse pena aí. Nhoink. Nhoink não é um barulho de porco. Hã? Mas... Ok. Não era isso que você queria, Makoto. Funcionou. Parabéns, cara. Você perdeu numa batalha de Sleemon, mas ganhou por outro lado, se você parar pra pensar. Enfim. O que que eu faço agora? Você já... Oh! 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 Finalmente, meu Deus! Ok, aqui parece um bom lugar. Nossa, eu fiquei anos procurando esse cara. E não vamos nós, não. Caramba! Eu procurei ele pela cidade inteira. Quem diria que ele estaria aqui no meio de um... Ele tá falando com um nerd lá, na luz. Ah, com licença. Olá? Com licença. Com licença. Hã? Você não consegue me ouvir? E agora? Cara, você tá literalmente a um... Um braço de distância dele. Você não podia... Cutucar ele? Pense, Mickey. Vamos usar a última coisa que sobrou, né? Venha pegar uma coisa quente. Venha pegar uma coisa quente. Uh! Uma coisa quente. Eu gostei disso. Ah! Não funcionou. Venha pegar uma coisa quente! Funcionou agora. Que cara é essa? Eu acho que... Eu consegui tirar uma reação dele agora. Mais uma vez. Sério? O que que tá acontecendo aqui? Por que eu tenho que ficar repetindo isso? Ah! Venha pegar uma coisa quente! Uh! Qual é desse sorriso dele? Ué! Ele não tá feliz, não. Ah! Coisa quente! Ah! Ué! Ué! O que que tá acontecendo? Eu não tô... O que que tá acontecendo? Eu não tô... What the fuck! Eu vou pegar um... Ué! Hã? Ele... Hã? Ah! Ok! Eu acabei! Agora esses pinos vão dar um jeito em tudo! Eu deveria voltar pro Keyflop pra ver ele funcionando. O anúncio funcionou no caso. Enquanto tudo bem. Vamos voltar pra aquela avenida. Ou... Pra aquele cruzamento. Eu não entendi o que foi isso. O nerd, ele simplesmente... Foi se aproximando de um jeito super estranho e... Pegou e saiu correndo. Eu não entendi, mas... Ok! Vamos voltar lá pra... Pra aquele... Um prédio enorme com uma TV gigantesca e ver qual é a dele. Se funcionou ou não o anúncio. Eu acho que faz sentido, digo. Hã? É... Todo mundo ter ele vai se interessar, sabe? Agora, observe o fenômeno que eu fiz! Eu aposto que todos vão virar fãs dos pinos! E vão todos observarem o quanto andam! Ah, qual é? Ele só passou alguns pinos por aí, hein, Shibuya? É melhor nós irmos atrás dele. Ah, mas já não fomos. Shiki? Apenas... Desista logo! Wait, what? Shiki? Mesmo se nós completarmos a missão... Eu ainda vou... Eu nunca serei... Ua! Ah, ei! Ei! Sejam bem-vindos, Amazon! O que que deu em você? Ota f... Essa... Essa garota, cara... Eu juro pra você... Nesse capítulo... Aliás, nesse dia ela tá muito estranha. Ei! O que que foi? Você é uma gira estranha... Até demais hoje! Ela não vai falar. Já são quase três horas. Nós precisamos continuar. Ou então nós vamos falhar na missão. E daí? Hã? Como assim? E daí? Não adianta nós... Você ouviu o que o Reaper disse? O que que o Reaper disse? Eu não me lembro, garota. Faz, tipo, três dias que eu não gravo. Mesmo se nós terminarmos a missão e vencermos o jogo... Mesmo se... Voltarmos à vida... Eu ainda continuarei sendo eu. Do que adianta... What the... Que tipo de pergunta é essa? Eu pensei em ter mudado, mas... Eu nunca vou mudar. Desculpa, tô mais concentrado nessa música. Eu só vou continuar ferindo os outros. Wait, what? Pera, foi isso que ela disse? Eu... Nunca fui bonita ou inteligente. Nunca teve nada de especial em mim. Eu me odeio. Eu sempre quis mudar. Ser uma pessoa completamente diferente. Hã? Eu sempre quis... Ser a Eri. What? Mas não funcionou. Não funcionou. Hã? Wait. Não. Oh, pera, pera. Aquela ali... Aquela ali é você? Wait. Hã? What the fuck? Ei, Shiki! Por que que tem duas Shikis? Eu não suportava uma. Ah, aí no outro dia eu... Encontrei a roupa mais fofa de todas na Telo For. É sério? Ei, ó... Por que que não vamos pra lá? Você ainda deve ter um tempo, certo, Eri? Ué? Eri? E... Hã? Hã? Eri? Mas o que... O que diabos tá... O que que é isso? Shiki? What? Ei, espera! Não, você tá... Eu não tô entendendo! Pra onde essa garota foi? Meu Deus! Como assim... Eri? Ei, você viu ela, Makoto? Não adianta eu escanear, não é? Não. Não tem nada dela por aqui. What the fuck? Será que ela... Eu não posso sair aqui sem ela. Mas... Onde ela tá? Não é possível. Pra onde que ela correu? Ué? Ela só cruzou a rua. É sério, Shiki. Então... Agora você sabe. Eu sei do quê? Eu não sei de nada, só tô confuso. Qual foi... A minha passagem pra entrar aqui? Foi... Hã? A minha aparência. Eu desisti... De como eu era. Hã? A sua... Aparência? Então... Esse daqui é o... Esse é o corpo da Eri. What the fuck? Que jogo é esse? Eu... Eu não sei. Eu não... Eu não sou assim, sabe? Cara... Eu... Eu podia jurar que a passagem de entrada dela era a vida da Eri. Eu achava que ela tinha... Que a Eri tinha morrido por causa dela. Mas foi justamente o oposto. E ela pegou o corpo da Eri. What? Eu tô... Eu tô em choque aqui. Como assim, Shiki? Aliás, Eri... Aliás, eu não sei. Então... Quando eu vim para a Yuji... Hã? Eu... Eu me vi aqui. E eu fiquei louca. É, eu... Eu também ficaria. Mas... Foi um... Um jeito feliz de ficar louca. Um jeito feliz de... Hã? Porque... Eu sempre sonhei com... Uma nova eu. Eu sempre odiei como era. Tudo que eu queria era... Tudo que eu queria era... Gostar de mim mesmo. Ser bonita. Inteligente. Perfeita. Assim como a Eri. Isso é doentio, cara! Então... Por que os Reapers... Pegariam sua aparência? Se sua entrada era suposta de ser alguma coisa que você dava muito valor, então... Você disse que se odiava. É, não faz o menor sentido isso. No começo... Eu... Também não tinha entendido. Eu estava tão animada por ser a Eri... Que... Mesmo quando... Eu agia como ela... Toda boba e fofa... Eu... Não passava de uma atuação, sabe? Lá dentro... Nada tinha mudado. Eu ainda era a mesma pessoa que eu sempre fui. Então... Foi quando eu percebi. Eu jamais serei a Eri. Lá no fundo... Eu nunca quis ser. Eu só... Eu só tinha inveja. O Reaper estava certo, sabe? O que eu mais... Dava valor... Era eu! Cara... A Eri tinha... Tudo que eu não tinha. Ótima aparência... Cérebro... Senso de design... Um monte de amigos... Eu tinha muita inveja dela. E agora que eu estou dentro do seu corpo... Só dói ainda mais. Outro... Isso é... Mano! Esse tempo inteiro... Ela estava tão confusa quanto eu. A verdade é que... Eu estou assustada. Eu continuo tentando parecer brava e corajosa... Dizendo que precisamos vencer o jogo, mas... Eu estou com medo de conseguir uma segunda chance. E se... E se for como o Reaper disse... Eu não quero voltar a ser como eu era antes... Com inveja da Eri o tempo inteiro. Cara... Isso é loucura... Eu estou enxergando... Eu não quero ser esse tipo de pessoa... Bem... Eu... Gosto de como você é agora... N... Não! O que? What? Hã? Ai meu Deus, Makoto... O que foi? Estou num momento meio sério aqui... Ninguém está usando spins... Por que não? Porque você só deu pra três pessoas... Parece que nós não podemos relaxar ainda... Ouça... Nós... Primeiro precisamos terminar a missão... Então... Prometa que vai focar nisso agora, ok? Por favor, Chique... Tá legal... Ei, dá só uma olhada nesse pin... É... É... É aquele pin daquele cara... As pessoas estão usando ele em todo o cruzamento... É sério? Uau! Ele deve ser incrível... Eu quero ver... Eu queria ter um desses... Uau! Eu já entendi... Eu finalmente entendi... As marcas comandam aqui nessa rua... Agora que eu já fiz o meu trabalho... Eu só preciso esperar e ver como o anúncio vai ser feito... Ou como ele vai sair... De volta à avenida... O cruzamento... Bem... Conseguimos... Conseguimos? Ei, nós... Demos o nosso melhor... Vamos só cruzar os dedos... Ei, Nekyu... Eu sinto muito... Se nós falharmos... E acabar sendo a minha culpa por ter... Te atrasado... Não esquenta com isso... Nós todos... Nós todos temos dias ruins, sabe? Nekyu... Obrigada... Ei... É ela... O que... Ué, a gente fugiu? Então, Eri... O que você tem feito de design ultimamente? Na verdade, eu... Estou pensando em desistir disso... O quê? Sério? Mas você é tão talentosa! Ela está desistindo? Eri... O quê? Se você quer tanto saber... Por que não escaneia ela? O quê? Eu... Eu não posso fazer isso... Ela é minha amiga... Eu não posso simplesmente espionar os pensamentos dela... Por que não? Você... Escaneou o pensamento de um monte de gente já... Ela tem razão... Eri... Por que você vai desistir do design? Bem... É porque tem uma garota... A Chique... É que eu... Eu... Eu tenho que ir... Ué... Ei, espera! Ai, meu Deus... Eu queria saber o que ela ia falar... Você cruzou a rua de novo? Você deve ter ido para o outro lado da calçada, né? Ai, você aí... Meu Deus... Você acha que foge de mim? Sério, garota? Me desculpa... Me desculpa... Eu não queria ouvir a Eri falando de mim... Eu estava com medo... Tá tudo bem... A Eri... Me disse uma coisa antes de eu morrer... Você... Não foi feita para ser uma designer... Foi o que ela disse... Eu nunca tive o talento dela... Eu achava que ela... Será que dá para parar com isso? Quem é você? Hã? Você... 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 Você não é Eri... Você nunca será Eri... Você será você para o resto da vida... Mas... Ela é muito melhor... Esqueça ela... Esqueça ela... Você precisa viver a sua própria vida... Se ela pode fazer isso... Então você também pode... Tudo que importa é se você quer tentar isso ou não... Caraca... Eu não sou a braba... Nekyu... Você tem sorte... Você é... Invejosa... Você tem inveja de alguma coisa... Se isso... Te faz seguir em frente... Então o que seja... Então... Que se dane... É... Você está certo... Obrigada, Nekyu... Acho que está na hora do comercial ir para o ar... Eu estou tão nervoso... As pessoas vão mesmo assistir... Nekyu... Não se preocupe... Elas vão assistir... Por favor... Por favor... Por favor... Hã... Ei, olhe bem ali... Aquele pin... Quem foi que fez ele? Parece como se fosse o... Ei... Olha só que legal... Eu nunca usei pins antes... Mas esse daí... Onde é que será que eu posso comprá-lo? Ei, cara... Olha só o que eu tenho... Você tem um desses? Cara... Que sorte... Ah... Eu conheço esse pin... Aham... É claro que conhece ele... Eu queria ter um dele também... Ah... Eri... Nekyu... Pode me dar um minuto... Eu quero ficar ao lado dela... Bom... O tempo acabou... Ei... Você não tem mais o tempo na sua mão... Valeu... Eri... Você... Não pode desistir do design... Não deveria pelo menos... Eu já disse... Essa garota... Chique... Eu não sou nada sem ela... Eu não acredito... É... Você disse isso... O que aconteceu com vocês duas? Vocês brigaram? Uma briga... Quem dera... A Chique morreu... Em um acidente outro dia... Ah... Sinto muito... Ninguém mais... Faria as roupas que ela fazia... A Chique... Deu a sua vida pra elas... As fez de verdade... Você devia confiar muito... Nela... Eu confiava... Ela era uma pessoa incrível... Ela... Se portava com todas as pessoas... E... Sempre reparava as pequenas coisas... Se eu esquecesse de alguma coisa... Como no design e tal... A Chique sempre... Descobria... E um animalzinho de pelúcia dela... Ai... Eu nem sei por onde começar... Ela tinha um olho muito afiado... E mãos muito habilidosos também... Motivação... E... Tudo que eu nunca tive... O jeito como você fala dela... Ela... Ela... Devia ser muito importante... O dia... Um dia antes do acidente dela... Eu disse uma coisa que eu... Temo muito por ter dito... O que foi? Ela estava... Com raiva porque ela não conseguia pensar no bom design... E eu queria animá-la, então... Eu disse... Você não deveria... Fazer design... Ai... Isso não é animá-la... Em que mundo isso é animá-la, garota? Você tem muito mais problema do que a Chique... Não é possível... Mas... Eu acho que isso magoou os sentimentos dela... Não diga! Eu queria pedir desculpas no dia seguinte... Mas... Eu nunca mais a vi... Eu não entendo japoneses... Ela ainda é minha melhor amiga até hoje... Eu queria ela de volta... Para que eu possa... Pedir desculpas a ela... E então... Para que... Formassemos uma equipe de novo... Ai, meu Deus... Eu não fazia ideia... Eu jamais saberia que... Ela sentia isso por mim... Eu acho que vocês duas... Precisam uma da outra... Nekyu... Acha que... Tá tudo bem eu ser como eu sou? Ei... A Shibuya tem espaço pra todo tipo de garota... Quem mais vai fazer aquele porquinho de pelúcia? Ele é um gato! Ai, meu Deus... Ah! Nekyu... Eu quero ver a Eri de novo... Para que a gente possa se tornar uma equipe de novo... Então eu estou pronta para uma segunda chance! É assim que se fala... Coisa que custar... Whatever it takes... Eu peguei essa frase da Marvel... Vamos vencer... Vamos viver... Só mais um dia... Cara, eu estou muito... Ah! Ah, droga... Nós estamos no cronograma... Sim, senhor... Apenas mais três players restantes... Amanhã eu irei acabar com todos eles pessoalmente... Eu estou ansioso pra isso... Quando o jogo dessa semana chegar à sua conclusão... Você receberá sua promoção para Game Master... Eu prometo... Como queira, senhor... Eu prometo que não irei falhar... Sabe... Pode parar com essa formalidade... Está formal demais para o meu gosto... Droga... Ele usou a mesma palavra... Eu garanto que você terá todos os privilégios de um GM... Você já provou o que merece... Sim, senhor... Você é muito gentil... Eu o vejo amanhã de novo... Após a extinção... Por quê? Hã? Por que eu não consigo usar você? Ei... Tem que ter algum jeito... Ele tem que saber... Ele tem que saber... Ei... Já chega de acumular poeira aqui... Hã? Bem... E na hora... Finalmente... Chegou... Eu quero ver o que eles vão fazer amanhã... De volta a café, eu acho... O Beast deve estar morrendo de fome agora... Holy shit... Ok... E amanhã é o último dia...